Diz assim Gênesis 35, 16 Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benuni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá e Sacar, Ezebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Igade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manri, a Kiriati Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac cento e oitenta anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmãos, nós dividimos este texto em três partes. E cada uma destas partes encerra uma tragédia que sobreveio a Jacó. E isso, para nós, tem um significado, no mínimo, curioso. Porque essas tragédias que são elencadas no texto que, ora, acabamos de ler, estas tragédias aconteceram logo depois dele ter sido abençoado por Deus. Então, isso tem nos ajudado a compreender melhor de que consiste a benção de Deus sobre alguém e as suas implicações. E nós falamos sobre isso nos sermões passados. E os irmãos que quiserem rever isso, ou aqueles que não viram, quiserem ver, podem acessar as gravações. E nós temos dito que essas tragédias que recaíram sobre Jacó, depois dele ter sido abençoado, foram três. Primeiro, a morte da esposa preferida. E nós estudamos os versículos 16 a 20. E enquanto estudamos os versículos 16 a 20, nós vimos essa tragédia, como ela aconteceu, como isso sobreveio a Jacó, a morte da esposa preferida. Eu sei que essa frase pode soar estranha aos ouvidos dos crentes de hoje, esposa preferida. Mas aqueles que têm acompanhado a história sabem o que eu quero dizer com isso, porque, de fato, Jacó teve duas esposas e duas concubinas. Quatro mulheres ele teve. Então, daí, a origem dessa frase, a morte da esposa preferida, que era Raquel. Estudamos os versículos 16 a 20. Os irmãos acompanharam e, com isso, têm crescido no seu conhecimento da história da nossa redenção, da história da nossa salvação. É isso que temos aprendido aqui. Nós não estamos apenas matando a nossa curiosidade ou adquirindo conhecimento histórico bíblico. Nós estamos conhecendo a história da redenção, a história da salvação. Essa é uma expressão técnica usada por teólogos em seus livros. Eles falam sobre a história da salvação. É uma expressão cunhada por teólogos alemães. Eles falam de uma Heilsgeschichte. Heilsgeschichte. História da redenção. Temos estudado isso. A Heilsgeschichte. A história da redenção. Como Deus agiu ao longo do tempo, do espaço, das eras, para alcançar o homem, para salvar a humanidade. Para agir assim, para salvar o homem, no afã de alcançar esses objetivos, Deus escolheu um homem, Abraão. E da linhagem desse homem, ele escolheu o seu filho Isaac. Dentre os descendentes desse homem, ele escolheu o seu filho Isaac. E dentre os filhos de Isaac, ele escolheu Jacó. E assim, Jacó formou uma nação com doze patriarcas. E temos conhecido, já estamos nesse campo, nesse ponto da Heilsgeschichte, da história da redenção. Já estamos no ponto em que os doze patriarcas já existem. Os alicerces dessa nação, cujo objetivo, ao ser criada, é ser um instrumento para abençoar e salvar o mundo, os alicerces dessa nação já estão lançados. Nós temos observado isso, já estamos nesse estágio da história, em que os doze patriarcas já existem. E prosseguiremos, caminhando em Gênesis, e descobriremos que Deus vai escolher uma tribo, dentre as tribos de Israel. E será a tribo de Judá. E dentro dessa tribo, ele vai escolher uma família. E é a família de Davi. E dentro dessa família, ele vai fazer com que nasça ali o Deus homem, Jesus, da tribo de Judá, descendente de Davi, destinado a oferecer a sua vida, em sacrifício pelos nossos pecados. E destinado também a reinar sobre todo o universo, conforme aprendemos na escatologia bíblica, fator que compõe a nossa esperança cristã. E temos aprendido essas coisas, O objetivo é, não só conhecimento bíblico, mas também fazer com que os irmãos conheçam a história da nossa salvação. É importante isso. É importante não só conhecer a história da nossa salvação, mas compreender também o modo como ela se processa, na nossa vida em particular. A salvação não é algo que alguém obtém, porque entra numa igreja evangélica, e se sente bem ao ouvir alguns hinos. ou se sente bem ao ouvir o que é chamado hoje de alguém profetizar bênçãos sobre a sua vida. Hoje em dia existem essas práticas, nós não sabemos ao certo de onde essas coisas vêm, essas invencionices tolas, nós não sabemos de onde elas vêm. Quem inventa essas coisas? Você entra numa igreja evangélica, você ouve ali alguns hinos tocantes, alguns espetáculos bonitos de música, com músicos profissionais e tudo mais, as luzes mais fracas, e alguém ali cantando e testemunhando, e falando sobre aquele hino, e fazendo o que chamam de profetizar bênçãos. Pelo que eu entendo, profetizar bênçãos é a pessoa dizer o que ela gostaria que acontecesse. Então ela chama isso de profetizar, é um sentido novo que os incautos criaram para atribuir ao verbo profetizar. Profetizar não é você expressar bons desejos sobre alguém, isso é apenas você expressar bons desejos a alguém, só isso, não é profetizar. Mas as pessoas dizem, olha eu fui lá e ali o pastor profetizou bênçãos na minha vida, ou uma mãe olha para o filho e fala, eu vou profetizar bênçãos na vida dele agora, uma imensa, irmãos, é uma enxurrada, é um tsunami de invenções e de bobagens. Então alguém vai numa igreja assim, se sente bem ali, se sente bem porque se vê encorajado, ali profetizaram coisas maravilhosas na minha vida, me senti muito bem ali, saí de lá cheio do Espírito Santo. Não, você saiu só emocionado, isso durou só até o dia seguinte, isso não frutificou em nada. Mas a pessoa acredita que essas coisas todas são coisas que Deus fez e tudo mais, então ela se define como evangélica. Ela diz, eu gostei dessa igreja, vou ficar nessa igreja, é uma igreja agradável, gostoso de ir, a gente se sente bem ali, a gente se diverte um pouquinho também, damos algumas risadas, temos ali contato com pessoas muito legais, e assim então eu virei evangélico, virei crente. Eu vou ser batizado, aliás durante o batismo também vão profetizar bênçãos sobre a minha vida, eu vou ser batizado também, então pronto, virei evangélico. E a pessoa se define assim. E aí dizem então as estatísticas que o meio evangélico cresce bastante. Não cresce. O que acontece é um grupo gigantesco de pessoas batizadas em igrejas falsas. Isso acontece bastante. Mas pessoas que nunca entenderam o evangelho, não sabem o que é o evangelho. Não sabem o que é o evangelho porque nunca ouviram o evangelho. Não tem noção do que significa essa palavra. O que significa essa palavra? Quando então nós nos debruçamos sobre as escrituras, e aprendemos a história da redenção, isso fortalece o nosso entendimento do evangelho. Por que todas essas coisas aconteceram? Todas essas coisas aconteceram porque, segundo a mensagem evangélica genuína, nós os homens, nós os seres humanos, estamos perdidos, irmãos. A nossa condição, como homens, mulheres, naturais, é uma condição simplesmente desesperadora. É impossível encontrar adjetivos para descrever a miséria, a miséria espiritual em que se encontra o homem sem Deus. É impossível descrever isso de modo satisfatório com os adjetivos que nós encontramos no nosso dicionário. O homem sem Deus, o homem natural, está perdidamente lançado na danação completa. O homem sem Deus está caminhando para um abismo que é impossível medir a sua profundidade. Ele é moralmente podre, ele é espiritualmente morto, e o seu destino é o inferno. Queridos, gravem essa palavra, inferno, repita essa palavra cem vezes na sua cabeça até entrar inferno, inferno, inferno. O fato do mundo dizer que isso não existe, não anula, não apaga as suas chamas. O fato do mundo dizer que o inferno não existe, não faz com que a temperatura do inferno caia. A realidade continua a mesma. existe um inferno. E as pessoas vão para lá. Há pessoas lá agora. E há pessoas indo para lá hoje e amanhã. E qualquer pessoa que não conhece o Evangelho, independente de ser parte ou não de um movimento supostamente cristão, independentemente disso, vai para lá. se não conhece o Evangelho. E essa é a nossa condição. Essa é a condição da humanidade, do homem natural. Então, o Evangelho diz isso, reconhece isso, o Evangelho afirma isso. Expressamente. O Evangelho diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não há exceção. E o salário do pecado é a morte. É a perdição eterna. É a contínua e infinita da nação. Isso é o resultado do pecado. Mas, então vem o lado bom da notícia. O Evangelion. A notícia boa. E qual é a notícia boa? Deus enviou o seu filho. Deus, Deus levantou ao longo da história uma linhagem. a linhagem de Abraão, a linhagem de Isaac, a linhagem de Jacó, a linhagem de Davi. E ele trouxe, então, o seu filho ao mundo. E o seu filho, sendo Deus homem, impecável, ele morreu na cruz do Calvário. E essa morte teve um significado substitutivo e penal. Essa morte teve um significado penal e substitutivo. Penal por quê? Porque ele morreu sofrendo as consequências dos nossos crimes. E em nosso lugar. E agora, então, olhando para isso, nós fazemos a seguinte pergunta. Como eu posso ser beneficiado por essa morte penal substitutiva? Como os benefícios dessa morte pelo pecado podem me alcançar? Como eu posso desfrutar desses benefícios? E o Evangelho diz, você não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente crer no Filho de Deus. Só isso. Você tem que crer nele. E essa fé é uma fé profunda que se expressa numa confissão. Eu digo, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu creio nele. Eu creio que sou um pecador. Que em mim não há recursos para ser salvo. Eu creio nisso. Mas eu creio que Deus enviou o Seu Filho. E Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio nisso. E essa fé que se manifesta nessa confissão, essa fé também se manifesta numa invocação. a pessoa então diz, Senhor Jesus, eu invoco o Seu nome. Salva-me. Perdoa-me. Socorre-me. Eu estou perdido. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio em Jesus. Enviado a este mundo pelo Senhor, pelo Pai, para morrer pelos meus pecados. Eu invoco o Seu nome. Salva-me. É assim que essa fé se expressa. Isso é o Evangelho. É simples. mas uma vasta multidão de evangélicos não sabem o que é isso. Nunca ouviram isso. Nunca escutaram isso. A vida toda na igreja nunca ouviram isso. Em momento nenhum. E por isso estão na igreja batizados ali contentes, dançando, pulando, gritando, berrando e indo para o inferno. Dançando, pulando, berrando, cantando, enfim. Indo para o inferno alegremente. Porque nunca entenderam o Evangelho. E por causa disso também nós encontramos tantos escândalos. E alguém diz aquela pessoa era crente e não é mais. Aquela pessoa era evangélica agora é umbandista, agora é espírita, agora é católica. O que aconteceu? É simples. Aquela pessoa nunca nasceu de novo. Nunca ela nasceu. Ninguém que nasceu de novo. Que foi transformado pelo Espírito Santo. Ninguém. Ninguém com a mente de Cristo se curva diante de uma estátua de gesso. Ninguém faz isso sendo transformado pela fé em Jesus. Ninguém. Ela não consegue. A pessoa não consegue fazer isso. A mente dela foi transformada. Ela é impossível que os joelhos dela se dobrem diante de uma estátua de gesso. Ela não consegue. Ela tem um novo coração. Ela não confia nas intercessões de Maria ou dos santos ou qualquer coisa assim. Ela não confia nisso. Ela só tem um salvador, um intercessor, um mediador e é Jesus só. Ela não confia no poder das boas obras para ser salva. Ela não confia nos sacramentos da igreja para ser salva. Ela não confia em nada disso. Ela entendeu o evangelho. Ela crê em Jesus apenas como seu salvador. As pessoas então que saem do evangelho e que se envolvem com essas coisas todas nunca nasceram de novo. Nunca receberam uma nova mentalidade. Nunca compreenderam a fé cristã. E por isso então com muita facilidade saltam de um lugar para outro. E aí corre então a fama. Ah, era crente. Era evangélico. Era isso ou aquilo. Era cristão não é mais. Queridos, com isso então o santo nome da verdade evangélica é enlameado. porque pessoas que não são crentes arrogando para si o título de cristãs acabam apostatando entre aspas saindo dos movimentos evangélicos e propagandeando por aí afora que agora sim encontraram a verdade em outros lugares. Quando na verdade essas pessoas nunca foram crentes nunca nasceram de novo. Nós nos debruçamos sobre as escrituras a fim de compreender melhor o evangelho. e não somente o evangelho mas também as suas implicações práticas para a nossa vida. Na medida então que vamos caminhando na história da redenção nós temos contato com a mente de Deus. Expressem sua palavra manifestem sua palavra e vamos colhendo essas coisas e vamos sistematizando essas coisas dividindo essas coisas e servindo-as aos irmãos. eu disse na semana passada que o pastor ele pega o pão da palavra e ele pica em pedacinhos e ele então serve os irmãos como se os irmãos fossem pequeninos que precisam se alimentar desse pão santo e é assim que eu ajo aqui no púlpito eu faço aviãozinho com vocês eu pego então a palavra eu quebro ela em pedacinhos e quebrando a palavra em pedacinhos eu faço aviãozinho e os irmãos então vão se alimentando dela e a expectativa é que não pelo poder do pastor que é um homem como vocês um ser humano como todos vocês mas pelo poder que a própria palavra tem em si os irmãos adquiram robustez robustez espiritual robustez moral robustez na fé no serviço na constância na santificação tudo isso o resultado desse alimento que é servido aos irmãos a cada domingo em pequenas porções vamos então olhar para o nosso texto eu disse que a primeira parte do texto tem uma tragédia que é a morte da esposa preferida de Jacó e há uma segunda tragédia que vem agora muito triste surpreendente até um dos episódios mais tristes do antigo testamento e mais assustadores também é a traição do filho primogênito de Jacó e isso está no versículo 21 e 22 mas nós vamos olhar até o versículo 26 porque existem contrapontos nesse texto e eu já chamei a atenção dos irmãos para esses contrapontos o que são esses contrapontos o que eu quero dizer conduz essa expressão contraponto o que eu quero dizer é que quando o autor bíblico narra uma tragédia no capítulo 35 nessa porção que estamos estudando sempre que ele narra uma tragédia ele também aponta uma expressão uma manifestação da graça de Deus e isso é extremamente importante para nós porque através desse recurso literário o escritor quer nos ensinar uma lição teológica para enfrentarmos melhor a vida então nós encontramos na morte de Raquel uma grande tragédia mas o que nós temos no episódio da morte de Raquel não é somente uma grande tragédia nós encontramos também no episódio da morte de Raquel nós encontramos também uma benção maravilhosa a graça de Deus nasceu Benjamin ou seja a escuridão da tragédia da morte de Raquel é uma escuridão que é cortada ela é entrecortada por um faixo de luz ela é entrecortada por uma história de graça de beleza de bondade Raquel morre é escuridão mas essa escuridão é entrecortada por um traço um feixe de luz um facho de luz e esse facho de luz diz o seguinte olha nasceu Benjamin o primeiro patriarca que nasceu na terra prometida vinculando a nação a Canaã é a graça de Deus caminhando mesmo na escuridão a graça de Deus não é cega a graça de Deus não está vendada ela tem olhos ela caminha na escuridão da tragédia nós vemos a tragédia vemos a tragédia Raquel morreu em meio a dores terríveis ela dá ao seu filho o nome de Ben Oni filho da minha aflição mas Jacó diz não ele é o filho também da minha força ele é o filho da minha mão direita ele é o último patriarca e ele vincula a nação a esta terra que Deus prometeu aos meus antepassados vemos então esse raio de luz cortando a escuridão do sofrimento e da dor e isso acontece a cada etapa em cada etapa desse texto agora vemos a traição de Rubem nós vemos isso aqui é terrível demais a noite fica mais escura isso é mais escuro do que a morte o que Rubem faz é assustador é algo sem precedentes é o que nós não vemos em outro em outro momento aqui na história de Israel na história de Gênesis não vemos isso ele realiza um ato extremamente sujo reprovável até os pagãos os piores incrédulos vão reprovar isso mas em meio a isso o escritor bíblico dá um jeito ele ele consegue na construção do seu texto ele consegue mais uma vez inserir um raio de luz no meio da escuridão o que ele faz então ele diz quais são os filhos de Jacó e menciona os doze patriarcas dizendo olha tudo isso aconteceu é mal Rubem fez isso é péssimo mas lembrem-se Jacó tem doze filhos ele enumera os doze filhos e enquanto ele narra essas coisas ele não chama Jacó de Jacó ele chama Jacó de Israel por que ele faz isso? o que ele quer ao chamar Jacó de Israel? ele quer dizer lembrem-se no meio da escuridão lembrem-se as bases da nação que é o instrumento de Deus para abençoar e salvar a humanidade essas bases estão prontas Rubem realiza um ato absolutamente imundo mas lembrem-se nem tudo é tão ruim assim as bases de Israel estão prontas e mais uma vez então na narrativa no meio da escuridão da tragédia surge um facho de luz fazendo com que não desanimemos e prosseguemos vai acontecer mais uma tragédia a morte de Isaac mais escuridão mas haverá mais um facho de luz que eu não vou dizer qual é agora quem quiser vem a domingo que vem aí eu conto hoje não vai dar tempo de mostrar isso vamos então ver a a escuridão da tragédia versículo 21 vamos ver o que diz o texto diz assim versículo 21 então partiu Israel o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa de Deus há uma promessa de Deus se cumprindo ela está em andamento aqui qual é a promessa de Deus que está se cumprindo aos poucos a promessa de Deus que está se cumprindo aos poucos está no capítulo 28 volte as páginas da bíblia é importante observar que o capítulo 28 rege todas as as ações de Jacó que vem depois veja o capítulo 28 veja o que diz o versículo 15 28 15 diz assim Gênesis 28 estou no livro errado aqui Gênesis 28 15 diz assim Gênesis 28 15 Deus falando com Jacó em Betel diz assim eis que eu estou contigo ele disse para Jacó quando Jacó estava indo embora de Canaã e te guardarei ele disse por onde quer que fores Jacó estava indo para Padam Arã na Mesopotâmia fugindo de seu irmão Isaú e ele se encontra com Deus em Betel e Deus fala isso para ele eu vou proteger você onde quer que você for e te farei voltar a esta terra ele diz você vai voltar para cá e nós estamos estudando agora essa volta essa promessa de Deus está se cumprindo o texto de Gênesis 35 21 diz então partiu Israel ele está caminhando rumo ao sul Jacó Jacó e seu clã estão caminhando rumo ao sul voltando para o local de onde Jacó saiu quando fugiu para Padam Arã e no versículo 20 Jacó diz o seguinte para Deus nessa mesma ocasião diz assim fez também Jacó um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus ele ainda não chegou na casa do seu pai seu pai está em Hebron ele não voltou ainda para casa mas está indo para essa direção ele saiu de Siquém está descendo ele vai até Betel de Betel ele passou em Belém onde Raquel morreu e agora ele segue rumo ao sul ele está descendo a terra de Israel ele está descendo a terra de Canaã indo rumo ao sul e o texto diz então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder aqui há uma referência a um local que nós não sabemos onde é um local que permanece obscuro o nome é Migdal Éder significa Migdal Éder significa torre do rebanho Éder significa rebanho esse é o significado da palavra Éder Éder significa rebanho torre do rebanho é uma torre que os pastores usavam para vigiar seus rebanhos à noite eles subiam nessa torre e ficavam ali observando e guardando os seus rebanhos essa torre certamente era muito famosa então a cidade de Éder era conhecida por esse nome Migdal Éder torre de Éder descendo então entre Hebron entre Hebron e Belém havia esse lugar não sabemos ao certo onde é sabemos que era entre Hebron e Belém e Jacó se estabeleceu ali não sabemos quanto tempo ele ficou ali mas ele se estabeleceu ali veja o que diz o versículo 22 e aconteceu que habitando Israel naquela terra a palavra habitar significa fixar-se mesmo ele se fixou ali com um ânimo quase definitivo e não só passou por ali armou suas tendas por alguns dias não ele ficou lá por um tempo e partiu num tempo indeterminado porque nós não sabemos ao certo quanto tempo ele ficou e notem no versículo 22 começa a ênfase na palavra Israel aconteceu que habitando Israel naquela terra porque o autor chama Jacó de Israel bem importante observar o objetivo disso aqui porque disso vão proceder certas certos alertas para nós irmãos certos alertas importantes para nós aqui primeiro Jacó é chamado de Israel aqui porque o que Rubem fez teria implicações tribais teria implicações para ele como parte de uma nação e veremos isso mais tarde o que Rubem fez o que veremos aqui estamos prestes a ver o que ele fez isso teria implicações tribais para Israel como nação por isso então o escritor não deixa que esqueçamos esse nome o nome da nação Israel e há um segundo motivo Jacó é chamado aqui de Israel porque o nome Israel está profundamente conectado com a benção de Deus quando Rubem fez o que fez ele se levantou contra alguém abençoado por Deus de maneira que a sua rebelião e o seu ato de perversidade adquiriu uma dimensão muito maior ele se levantou contra alguém que Deus protegia ele se levantou contra alguém que Deus abençoava e isso torna o seu crime muito mais grave muito mais sério no capítulo 32 de Gênesis os irmãos veem a mudança do nome de Jacó Gênesis 32 versículo 27 e no momento dessa mudança Jacó foi abençoado há uma conexão entre o nome Israel e a benção de Deus quando Rubem se levanta contra Jacó ele se levanta contra alguém que Deus protege vejam o que diz Gênesis 32 27 a 29 o escritor quer que nós percebamos a gravidade do que Rubem fez já era grave independente de qualquer coisa mas se torna ainda mais grave quando nós consideramos essas realidades todas que estou mencionando vejam o que diz versículo 27 o capítulo 32 diz assim 27 perguntou-lhe pois como te chamas o homem com quem Jacó luta no ribeiro de Jaboque e ele pergunta esse homem pergunta a Jacó como te chamas ele respondeu Jacó então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste aqui Jacó mudou de nome e Israel significa ele prevalece e existe um componente profético aqui profético no sentido correto agora esse homem está dizendo olha você é alguém que é marcado por isso os seus descendentes a nação que sairá de você será marcada por isso lutará terá conflitos com os homens e até com Deus mas vai subsistir Israel nunca passará nunca as nações árabes podem se reunir quantas vezes quiserem jogar bombas atômicas podem fazer o que quiserem Israel é indestrutível não adianta já tentaram muitas vezes acabar com Israel nunca isso vai acontecer porque Israel é aquele que luta com homens e com Deus e prevalece e o versículo 29 diz tornou Jacó diz e rogo-te como te chamas respondeu ele por que perguntas pelo meu nome e aí vem eu abençoou ali há então uma forte conexão entre esse momento da mudança do nome de Jacó e a bênção de Deus e o escritor quer que nós lembremos disso por isso ele chama Jacó de Israel para que lembremos este homem é abençoado por Deus e o que Rubem faz então adquire uma seriedade muito maior voltemos para o capítulo 35 vejam o versículo 22 mais uma vez diz assim e aconteceu que habitando Israel naquela terra e aí vem foi Rubem e se deitou com Bila concubina de seu pai é importante observar o seguinte Rubem é o primogênito de Jacó ele ocupava entre os filhos a posição mais honrosa naquela cultura na cultura oriental naqueles dias o primogênito ocupava uma posição de destaque de honra e de grandeza diante dos demais filhos ele era o herdeiro principal ele era o substituto natural na liderança do clã quando o patriarca morresse Rubem seria o herdeiro natural supremo muito mais honrado do que os demais de Jacó nós hoje deveríamos dizer os patriarcas Abraão Isaac Jacó e Rubem era para dizermos isso mas o que acontece aqui nós percebemos que esse homem ele realiza esse ato sendo sendo o principal herdeiro a pessoa mais importante dentro dos filhos de Jacó é algo assustador ele pratica um ato de imoralidade e quando nós olhamos para isso isso acontece com o primogênito que é entre todos o que ocupa lugar de maior honra nós podemos imaginar como são os demais ora se o mais digno é isso e faz isso como são os demais nós descobrimos como são os demais nós caminhamos e viramos a página da Bíblia e chegamos no capítulo 38 o capítulo 38 tem um gesto vergonhoso demais uma história imunda de um outro filho de Jacó seu nome é Judá ele é irmão de Rubem ele também é filho de Lia é irmão no sentido pleno ele é irmão tendo como os dois tendo como pai Jacó e Lia então Judá é irmão completo por assim dizer não sei qual é a expressão usada aqui mas é irmão pleno não é meio irmão é irmão pleno de Rubem Judá não é filho de outra mulher não ele é filho de Lia assim como Rubem era filho de Lia também e vejam o que Judá faz no capítulo 38 ele tem uma nora ele tem uma nora chamada Tamar e Tamar querendo suscitar descendência para si e para o seu marido que havia morrido ela se vestiu de prostituta e se disfarçou e se colocou à beira de um caminho ali agindo e se vestindo como uma prostituta e vejam o que acontece no versículo 15 38 15 vendo a Judá teve a pormeretriz pois ela havia coberto o rosto ele não a reconheceu era nora dele Tamar era nora de Judá ele não a reconheceu porque ela cobriu o rosto então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse vem deixa-me possuir-te porque não sabia que era sua nora ela respondeu que me darás para coabitares comigo vejam quem é esse homem esse homem é de uma moral baixíssima esse homem é imundo nós nós vemos essas coisas nos nossos dias quando nós caminhamos pelas ruas aqui da zona norte alguns pontos aqui da zona norte nós vemos pontos de prostituição e nós passamos por essas mulheres nós que somos crentes não queremos nem olhar essas pessoas ficamos até envergonhados quando estamos com a nossa esposa nossas filhas ali conosco ficamos até envergonhados com isso e até os incrédulos sentem isso e quando nós vemos um automóvel um carro parando ao lado de uma delas e convidando-as para entrar imediatamente o nosso sentimento é de repugnância como pode isso como pode um homem chegar a esse nível tão baixo de se envolver com prostitutas de rua como pode isso nós sentimos isso e nós sabemos que muitos incrédulos até sentem isso também sentem repugnância por essas mulheres nós às vezes quando conversamos com homens crentes que tiveram uma vida de promiscuidade no passado antes de se converter eles dizem pastor naqueles tempos eu vivi uma vida de promiscuidade mas eu não me envolvia com esse tipo de gente eu não chegava a esse ponto eu tinha nojo dessas pessoas e nós sentimos isso mesmo é natural que sentamos isso esse grau de promiscuidade nos enoja mesmo quando a pessoa tem uma mente ainda não transformada por Jesus temos esse sentimento de repugnância por pessoas assim e por práticas assim quando vemos aquele automóvel parando ao lado nós balançamos a cabeça dizendo meu Deus como alguém pode chegar em níveis tão baixos o que nós temos aqui é Judá fazendo exatamente isso ele vê a prostituta na beira do caminho e ele para o seu carro para o seu automóvel e a convida para entrar é isso que ele faz e notem ele negocia com ela diz assim o versículo 16 então se dirigiu a ela no caminho ele disse vem deixa-me possuir-te porque não sabia que era sua nora ela respondeu o que me darás para coabitares comigo eles estão negociando o preço quanto custa o seu programa ele diz para ela quanto custa o seu programa e ele responde ele faz uma proposta enviar-te-ei um cabrito do rebanho perguntou ela dar-me-ás penhor até que o mandes eu quero uma garantia de que você vai pagar de que você vai pagar mesmo depois que nós tivermos a nossa aventura eu quero ter uma garantia de que você vai pagar mesmo e ele respondeu que penhor te darei ela disse o teu selo o teu cordão e o cajado que seguras eram objetos necessariamente pessoais o seu selo o teu cordão e o cajado que seguras eu quero esses objetos como garantia de que você vai me pagar depois que tivermos nossas relações ele pois lhe os deu e a possuiu e ela concebeu dele quem é esse homem? é Judá filho de Jacó patriarca da nação de Israel ancestral do nosso salvador fundador da tribo de Judá este homem aqui este que para o seu veículo num ponto de prostituição e convida a prostituta para entrar e paga é isso que temos aqui esses são os filhos de Jacó é assustador e isso acontece é importante observar a história bíblica não tem heróis não tem grandes heróis a história bíblica mostra homens terríveis mas mostra a graça de Deus caminhando mesmo com homens assim Deus vai trabalhando na história da salvação na história da redenção a história da redenção vai caminhando no meio de toda essa lama ela vai caminhando até que Deus atinge seu objetivo de trazer o Messias ao mundo por meio dessas pessoas mas o que temos aqui é algo terrível que mostra a qualidade dos filhos de Jacó e isso é importante porque isso vai nos ajudar a entender melhor a diferença entre esses homens e um outro personagem que vai entrar no capítulo 37 que outro personagem é esse? José José o oposto dessas pessoas José totalmente diferente de Rubem e de Judá e vem desse perfil de Rubem e de Judá nós percebemos o quanto José era um homem santo e veremos isso dentro de algumas semanas quando começarmos a estudar a história de José o texto diz foi Rubem e se deitou com Bila concubina de seu pai Bila era serva de Raquel Raquel tinha morrido Raquel tinha morrido Bila era sua serva o que aconteceu então pelo que percebemos aqui é que Bila então foi uma espécie de substituta de Raquel porque o texto chama Bila de concubina de Jacó de concubina de seu pai nas ocasiões anteriores se os irmãos olharem o capítulo 29 de Gênesis o capítulo 30 de Gênesis Bila nunca é chamada de concubina de Jacó ela sempre é chamada de serva de Raquel sempre Bila serva de Raquel Bila serva de Raquel agora com a morte de Raquel ela não é mais chamada de serva de Raquel ela é chamada de concubina de Jacó e isso então torna o problema ainda maior porque ela cresceu na sua posição ela não é somente serva da esposa agora ela é uma espécie de esposa substituta daquela que morreu ela como que está ocupando o lugar de Raquel e Rubem possui essa mulher ele se deita com ela por que? por que Rubem fez isso? bem há três possibilidades aqui que são levantadas pelos estudiosos do antigo testamento do livro de Gênesis enfim os comentaristas bíblicos primeiro primeiro motivo dele agir de modo tão desrespeitoso é a simples queda numa tentação essa essa possibilidade ele simplesmente ter caído em tentação ela vem já do século dois antes de Cristo no século dois antes de Cristo surgiu um documento um documento inclusive cópias foram encontradas nos manuscritos do mar morto uma descoberta que aconteceu em 1947 na região do mar morto em Israel descobriram os manuscritos do mar morto e entre os manuscritos do mar morto há esse documento é o testamento dos doze patriarcas que surgiu entre o ano 37 e 130 mais ou menos antes de Cristo é um documento antigo e esse documento tem então o testamento dos doze patriarcas mas é claro que é um documento apócrifo é claro que é pseudepígrafo é claro os patriarcas não escreveram isso isso é resultado da reflexão judaica que produziu esses documentos atribuindo certos ditos aos patriarcas antigos é claro que não foi Rubem e os demais patriarcas escreveram esse documento mas nesse documento Rubem no seu testamento como é o testamento dos doze patriarcas Rubem no seu testamento ele dá orientações aos seus descendentes antes de morrer e ele diz o seguinte ele diz assim no parágrafo no capítulo 3 no primeiro parágrafo do testamento de Rubem ele diz assim Rubem que é a imaginação dos escritores diz assim se eu não tivesse visto Bila se banhando ele diz se eu não tivesse visto Bila tomando banho num lugar coberto eu não teria caído numa iniquidade tão grande então o que os judeus antigos pensavam que Rubem muito jovem Rubem era bem mais jovem do que Bila ele muito jovem viu Bila tomando banho como Davi como Davi viu Batseba tomando banho e ele então foi tentado e ele então se aproximou dela e tiveram essas relações essa é uma explicação decorrente da mentalidade judaica já do século segundo antes de Cristo mas há uma outra explicação que parece ser mais convincente e é a seguinte Rubens queria ter poder porque ele queria ter poder acontece o seguinte os irmãos tem acompanhado a história dos doze patriarcas especialmente mais recente a história de Siquem os irmãos se lembram o que aconteceu com Diná em Siquem ela foi estuprada pelo príncipe Siquem filho de amor e o que aconteceu naquele dia então quando souberam disso Diná tinha irmãos Diná era filha de Lia também assim como Rubem Rubem o primogênito e Diná além de ser de ter como irmão Rubem que era o primogênito ela tinha também Simeão e Levi como irmãos plenos também Simeão e Levi não eram meio irmãos de Diná eram como Rubem irmãos plenos e naquela ocasião quando Jacó soube que a sua filha tinha sido deflorada por Siquem nós aprendemos nós vimos a época estudamos versículo por versículo e nós aprendemos que Israel Jacó não fez nada ele ouviu essa história e não tomou nenhuma medida drástica e isso deixou os irmãos plenos de Diná extremamente irritados nós vemos então que Simeão e Levi não se conformaram com o silêncio de Jacó e tomaram iniciativa e armaram um plano e invadiram Siquem a cidade de Siquem com todos os homens ali circuncidados depois de enganá-los e eles mataram todos os homens ali e saquearam a cidade mas quem fez isso não foi Rubem que era o primogênito irmão pleno de Diná quem fez isso foi Simeão e Levi então Rubem ao olhar para isso certamente pensou eu sou o primogênito eu olhando para o meu pai inerte numa situação como essa eu deveria ter tomado a frente para resolver ver a situação mas eu não fiz isso quem fez isso foram Simeão e Levi eu fiquei quieto eu mostrei uma liderança fraca eu mostrei que sou um primogênito fraco eles mostraram maior força eles desafiaram o meu pai eles tomaram a frente e agiram e eu como primogênito irmão dela vendo a inércia do meu pai não fiz nada então eu tenho que provar que eu sou realmente o verdadeiro sucessor dele e como eu posso fazer isso no passado quando alguém queria tomar o lugar de um governante sabe o que ele fazia? quando um rei queria tomar o lugar de outro rei sabe o que ele fazia? ele conquistava as terras daquele rei e ele se deitava com as esposas daquele rei e ao se deitar com as esposas daquele rei ele dizia tomei o seu tomei o seu lugar na história de Davi isso aconteceu os irmãos se lembram em segundo Samuel 16 é interessante observe o que diz segundo Samuel 16 segundo livro de Samuel capítulo 16 nós vemos no versículo 21 o príncipe Absalão querendo tomar o lugar do seu pai Absalão queria dar um golpe de estado e queria tomar o lugar de Davi seu pai e o que ele fez para tomar o lugar de Davi seu pai vejam o que diz o versículo 21 segundo Samuel 16 diz assim disse Aitofel a Absalão coabita com as concubinas de teu pai que deixou para cuidar da casa e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai animar-se a todos os que estão contigo armaram pois para Absalão uma tenda no eirado e ali a vista de todo Israel ele coabitou com as concubinas de seu pai esse gesto era um gesto de afronta mas não somente de afronta estava dizendo Davi meu pai eu tomei o seu lugar e a e a manifestação mais clara de que eu tomei o seu lugar é que eu dormi com as suas mulheres eu tomei o seu lugar plenamente inclusive a sua cama inclusive o seu espaço na cama com suas mulheres eu tomei para mim eu sou substituto de você eu tomei o seu trono essa era a mensagem e talvez Rubem tenha feito isso ele quis mostrar eu sou o substituto eu sou o primogênito e eu vou tomar o lugar do meu pai e ele vai então e se deita com uma de suas mulheres e a outra possibilidade é que Rubem agiu com vingança por quê? ele era filho de quem? de Lia e Lia nós aprendemos no capítulo 29 versículo 31 Lia era desprezada por Jacó e Rubem sabia disso Lia mãe de Rubem era desprezada por Jacó certa vez Rubem quando garoto achou mandrágoras mandrágoras no campo e trouxe para sua mãe Lia e Lia pegou aquelas mandrágoras e passou para Raquel alugando Jacó por uma noite ou seja ou seja a mãe de Rubem teve que alugar Jacó para passar com ela uma noite porque ele desprezava aquela mulher desprezava Lia e Rubem viu tudo isso na sua juventude e agora então ele olha para Jacó e ele vê Raquel morreu Raquel morreu aquela que sempre deixou minha mãe em segundo lugar aquela que competia com minha mãe sempre ali com intrigas as mais terríveis sempre promovendo a desgraça e a tristeza da minha mãe morreu essa mulher ela morreu ótimo mas agora Bila entra como uma espécie de substituto ok eu vou destruir isso também esse ramo da família que Jacó ama tanto eu vou destruir totalmente e ele vai então e se vinga do seu pai e coabita coabita com Bila não sabemos os motivos talvez todos esses motivos juntos talvez esses três motivos juntos tenham levado Rubem a agir desse modo não sabemos mas o fato é que o versículo que estamos estudando o versículo 22 diz e Israel o soube e acaba aqui Israel acorda acorda Israel Israel o soube ok e daí Israel o soube não sabemos o que aconteceu com Bila Bila desaparece agora Bila não aparece mais na história sumiu daqui pra frente você não vê mais Bila aparecendo será que ela foi expulsa de casa não sabemos será que Jacó mandou matá-la não sabemos não sabemos o que aconteceu quando quando Davi as suas concubinas foram possuídas por Absalão quando Davi reverteu o golpe de estado ele se aproximou dessas moças que foram possuídas por Absalão e fez o seguinte olha vocês vão ficar aqui no meu palácio vocês vão ficar aqui não vou mandar vocês embora vocês não tem culpa mas vocês vão viver enclausuradas como viúvas aqui até a morte de vocês então aquelas concubinas ficaram no palácio enclausuradas lá sem ter relações com mais ninguém vivendo ali e Davi as sustentou até que elas morreram até a morte delas mas elas ficaram ali isoladas sem que o próprio Davi as possuísse ele não teve mais relações com elas ninguém mais teve e elas ficaram lá presas ali isoladas ali até que morreram de velhas sustentadas por Davi será que aconteceu isso com Bila? não sabemos não sabemos qual foi a medida que Jacó tomou o que nós sabemos o versículo 22 ele praticamente se encerra aqui Israel soube logo em seguida vem eram 12 os filhos de Israel mas esse eram 12 os filhos de Israel deveria estar no versículo 23 a divisão foi mal feita aqui essa frase eram 12 os filhos de Israel deveria pertencer ao versículo 23 a divisão foi mal feita mas enfim é como se o versículo terminasse aqui e ficamos no ar o que aconteceu? não houve nenhuma medida de Jacó em relação a Rubem? bem o que nós aprendemos é que duas consequências advieram a Rubem desse ato mas essas consequências não estão nesse texto a primeira delas a primeira consequência está no capítulo 49 quando Jacó velhinho começou a falar sobre seus filhos ele não esqueceu no capítulo 49 Jacó começa a falar dos seus filhos vejam o que ele diz no versículo 1 já velhinho ele chama seus filhos diz assim depois chamou Jacó seus filhos e disse ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó ouvi a Israel vosso pai e aí ele vai falar sobre cada um dos filhos vamos ver o que ele vai falar sobre Rubem ele diz Rubem tu és o meu primogênito minha força e as primícias do meu vigor o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder Rubem você dentre os meus filhos é o mais forte você é fruto da minha força e é o mais forte de todos ali estava um herdeiro ideal numa sociedade perigosa belicosa cheia de ameaças aí está um herdeiro ideal forte altivo excelente em altivez é Rubem impetuoso como a água era um homem corajoso de gênio forte cheio de impetuosidade não serás o mais excelente você você não vai ocupar o lugar de honra nesta casa não vai você perdeu a sua honra e a sua dignidade porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste subiste a minha cama você com toda a sua força impetuosidade coragem vigor você não será o mais excelente entre os meus filhos você será uma figura apagada totalmente apagada você não terá dignidade força e grandeza o seu ato de imoralidade esvaziou você de dignidade grandeza e honra o que nós temos aqui é uma espécie de embrião do que acontece com as pessoas sujas moralmente pessoas moralmente sujas sexualmente sujas perdem a sua posição de respeito dentro de casa perdem a sua posição de dignidade de honra dentro de casa podem ser pessoas capazes fortes hábeis bons líderes líderes sérios hábeis e capazes com muitos talentos com muitas habilidades com muita presença pessoal e de espírito mas quando caem em imoralidades terríveis perdem dentro de casa o seu lugar de honra de grandeza e de respeito e a bíblia mostra isso você Rubem tinha tudo para ser um grande príncipe em minha casa mas não será você perdeu a sua honra a sua grandeza e a sua dignidade de forma irremediável acabou essa foi a primeira consequência isso deve nos alertar não brinquem com essas coisas porque há consequências que são irremediáveis dos atos imorais que praticamos se eventualmente os praticarmos mas há uma segunda consequência e eu eu tenho uma suspeita mas vamos olhar a segunda consequência e eu vou enunciar a minha suspeita aquele relógio está certo? está atrasado eu estou atrasado irmãos desculpem passei do horário eu nunca faço isso primeiro crônica 5 os irmãos vão me suportar por mais um tempinho não vão? os irmãos assistem Netflix por duas horas três horas que dá para aguentar o pastor um pouquinho mais não é assim? eu fico na Netflix três horas quatro horas eu nunca preguei duas horas na minha vida aqui na igreja nunca eu vou começar a pensar nesse assunto pregar umas duas horas três horas se vocês acham da minha ideia vejam aqui rapidinho queridos nosso horário está adiantado pastor Nicolas depois vai dar os avisos e estaremos despedidos desculpem passar alguns minutinhos mas vejam aí o que diz primeiro crônica 5 e 2 é surpreendente isso muitos séculos se passaram séculos se passaram estamos agora no primeiro livro das crônicas na época dos reis de Israel e vejam o que o texto diz quanto aos filhos de Rubem não são os filhos da primeira geração são os descendentes de muitos séculos depois muitos e muitos séculos depois o texto diz quanto aos filhos de Rubem o primogênito de Israel e aí vem pois era o primogênito mas por ter profanado o leito de seu pai deu-se a sua primogenitura aos filhos de José filho de Israel de modo que na genealogia não foi contado como primogênito isso teve reflexos tribais vejam a sequência Judá na verdade foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe a monarquia veio de Judá porém o direito da primogenitura foi de José nunca nunca na história de Israel nunca o primogênito Rubem teve um descendente que reinou nunca as consequências do seu pecado atingiram toda a sua posteridade ele era o primogênito se tivesse que haver um rei em Israel deveria vir dele mas toda a sua descendência ao longo dos séculos nunca produziu um rei sequer todos sempre foram marcados por estarem abaixo mais fracos do que os seus irmãos mais novos e o que nós deduzimos disso bem temos que ser cuidadosos aqui mas parece que o que temos aqui é um sinal de que é muito possível isso não é uma regra isso não é uma lei mas é muito possível que os seus atos de imoralidade reverberem e reflitam na vida dos seus descendentes por muitos e muitos anos fazendo-os sofrer como não sabemos isso é uma norma não como eu sei que não é uma norma porque não aconteceu isso com Judá Judá teve uma descendência de reis e Judá foi imoral mas é diferente com Rubem Rubem a imoralidade dele produziu efeitos nos seus descendentes é uma norma não mas pode acontecer pode como eu sei aconteceu com ele eu vou arriscar? não claro que não porque aprendo aqui uma lição Deus uma coisa ele faz com certeza quando eu caio na imoralidade vivo na imoralidade a minha dignidade a minha honra e a minha grandeza se esvarem desaparecem eu perco o respeito da minha família mas há uma segunda consequência que pode ocorrer o meu ato de imoralidade pode prejudicar os meus filhos os meus netos e os meus bisnetos fazendo-os sofrer tendo impactos negativos na sua história por longos e longos anos como aconteceu com a descendência de Rubem nós não sabemos por isso não é bom brincar com essas coisas bem irmãos na semana que vem ou na próxima do próximo sermão eu vou tratar da última tragédia que é a perda do pai esmorecido mais uma treva na vida de Jacó e vamos conhecer esse episódio muito interessante e com isso vamos aprendendo sobre a história da redenção o modo como a graça de Deus caminhou na escuridão até que esse facho de luz de amor e salvação nos alcançou muita coisa aconteceu para que a salvação chegasse até nós esse facho de luz de graça atravessou séculos no meio da mais profunda escuridão e nos alcançou um dia por meio de Jesus o salvador que veio ao mundo nossa súplica é que aqueles que o conhecem tendo sido salvos pela fé nele vivam à altura do privilégio que receberam da graça sem fim que receberam e aqueles que não conhecem ainda hoje se curvem aos pés do Redentor e desfrutem da nossa paz pela fé no salvador do mundo